Sejam muito bem-vindos à Arte de Se Lacionar. A minha convidada de hoje é uma estilista talentosíssima e referência em moda em todo o Brasil. Ela veste todas as celebridades e cria vestido de noivas lindíssimos. E ainda estreou a última campanha do BTG Pactual. Seja muito bem-vinda, Letícia Bronson. É um prazer ter você aqui no programa, meu amor. Prazer. É meu e principalmente aqui, nessa casa do BTG. Que é a sua casa também, né? É a nossa casa. Lê, moda, trabalhar com moda é um sonho de tanta gente. Gente, todo mundo pergunta, por exemplo, trabalhar com moda. Mas ninguém acredita que pode ser possível. E você quebrou essa barreira. e há 25 anos se dedica a empreender no Brasil e a trabalhar com moda. Como é que você fez dessa paixão virar um negócio? Eu acho que, na verdade, é um pouco ao contrário. Eu acho que é uma profissão que, no finalzinho, todo mundo acreditava que você não precisava se especializar pra trabalhar com isso. E aí eu acho que por muito tempo ficou banalizada. Ah, qualquer um pode ser estilista. Né? É que qualquer um pode fazer eventos. Eu tenho bom gosto. Então, eu vou abrir uma marca. Eu conheço, minhas amigas vão comprar. E eu acho que o que eu trouxe foi, no momento que eu decidi, né? Com 16 para 17 anos, que essa era a carreira que eu queria. E faculdade no Brasil ainda não era muito especializada. Não era uma faculdade muito respeitada. Tanto que no meu ano do colégio, acho que eu fui a única que prestou vestibular pra moda. Falei, eu vou fazer vestibular pra moda. Ah, você devia fazer desenho industrial. Não, se eu vou ser estilista, eu vou fazer faculdade de moda. E, em paralelo, no primeiro dia de faculdade de moda, eu comecei o meu primeiro estágio, que foi na Maria Bonita, que, na época, era, acho que, das top five marcas do país, né? Que foi onde me despertou, né? As duas sócias eram primas da minha mãe, dos meus avós da minha mãe. Então, acho que eu vivi nesse mundo e eu vi a relação que era, eu vi a dificuldade que era de se ter um negócio de moda, por mais que tivesse glamour. Então, eu falei, eu vou estudar isso. E aí, no meio disso, fui pra fora me especializar, mas sempre trabalhando. E eu acho que o que eu mudei o padrão foi, eu sou uma estilista especializada em moda. Eu estudei, eu sei, eu sei corrigir. A modelista faltou, eu vou lá e faço, sabe? Esse conteúdo é fundamental. É diferente da pessoa que brinca e quer brincar de fazer alguma coisa. Exato. Eu falo que na minha empresa hoje, que eu pulei um pouco, transformar em negócio, mas hoje, pro meu negócio, eu faço tudo, né? Eu faço da venda, o marketing, a produção, a gestão da produção. Às vezes, me meto no financeiro. Eu entendo hoje de jurídico, que eu nunca imaginei, de tributário, que é uma área do jurídico. Enfim, eu tenho que entender de tudo. Então, eu acho que poucos estilistas têm todo esse outro lado. Até porque eu vejo muitas pessoas com talento, seja chefe de cozinha, talentos, esse outro talento, né? E eles não têm o talento da gestão. E isso você aprendeu na faculdade? Não, isso eu aprendi na vida. E uma coisa que eu sempre soube é que eu queria empreender. Eu me lembro que com 20 anos, que eu estava na faculdade, 21, que tinha lá no Rio, a Babilônia-Feira Hype, que foi onde a Farm se lançou, por exemplo. E eu me lembro que eu ia, eu falava assim, mãe, vamos abrir uma marca já, imagina, vamos começar na Feira Hype. Não, calma, Letícia, trabalha pra mais gente. Acho que eu já estava no meu terceiro emprego. Eu fui efetivada no meio da faculdade, pra você ter uma ideia de como eu corri atrás dos meus sonhos. Você tem até hoje, né? Eu vou contar várias histórias pra vocês, porque a Letícia, a gente estuda, é minha amiga. Então, eu tenho várias histórias. Várias histórias. E eu falava assim, gente, dá pra fazer, eu sei fazer isso. Então, eu acho que esse lado empreendedor eu sempre soube que eu ia ter. E aí, quando eu vim pra São Paulo, que foi o meu último emprego na Lely Blanc, eu falava assim, eu quero abrir uma marca. E aí, eu tenho o meu outro lado, que é o meu lado mais conservador, que é o Fred, né? Pra quem não sabe, sócio aqui do banco. Casada, mil anos, um casamento lindo. Eles são gente maravilhosa. Um apoia o outro. A gente vai falar sobre o apoio em casa, que é muito importante também. Que é muito importante, super. E muito da coisa do relacionamento também, que eu acho que é um tema aqui muito importante. Eu acho que essa troca do casal, assim, é fundamental. E ele falava assim, ele disse, você vai abrir uma marca? Se você arrama uma coleção, a gente quebra. Você tem certeza? Você só trabalhou em marca, tirando a Lely Blanc? Todas as outras rodavam no vermelho. É isso que você quer? Falava, não. Então, já que o meu sonho é fazer roupa, red carpet, noiva, essa coisa bem glam, eu vou abrir e vou fazer de um jeito conservador. Que a cliente paga, aí eu compro o tecido. Então, eu tinha os custos ali muito enxutos, assim. Eu me lembro que ele olhou pra mim e falou assim, olha, eu tô vendo aqui que dá pra pagar um salário pra você de R$ 1.200. Eu, na época, ganhava bem na Lely Blanc, eu era estilista sênior. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Vambora. E aí, eu acho que não deu um mês, eu já arrumei um frila no Bom Retiro. Coisas assim, não pelo dinheiro, porque eu falava, não, eu quero me movimentar, eu quero ver como é que é tudo agora. Então, eu acho que eu sempre tive a alma de empreendedora. E aprendi a ser gestora, trazendo uma empresa que era numa salinha pequenininha no Oscar Freire, que não tinha 100 metros quadrados, que no início eu não tinha nem modelista, porque as minhas clientes eram todas no Rio, então eu tinha uma modelista frila lá. Então, eu ficava durante a semana, meio que quase à toa, pra ir quinta pro Rio, atendendo na outra salinha que eu tinha lá. E fiquei assim por muito tempo. Só que antes, na Lelibla ainda, eu fiquei um ano e meio fazendo isso aos finais de semana pras minhas amigas, por isso que eu tinha a modelista frila do Rio. Porque eu falava, como é que eu vou abrir uma sala pra fazer vestido de noiva e falar, quantos você já fez? Nenhum. Eu falava, não pode. E aí, um ano e meio, eu cheguei a fazer 50 roupas, as amigas foram todas cobaias, usando, e eu tinha tudo, né? Eu tinha o modelista que fazia frila, que era da Maria Bonita, eu tinha as rendas francesas, eu tinha todos os fornecedores na mão, eu tinha trabalhado pras melhores marcas. Então, eu usava isso pra atender as amigas e com preço mais que convidativo. E aí, quando eu abri o ateliê, o desafio foi uma carioca morando em São Paulo, sem ter sobrenome relevante aqui em São Paulo, que isso a gente sabe que faz preço, tendo que fazer uma marca do zero. Isso é super difícil, né? Então, eu tinha muito mais clientes no Rio no início que em São Paulo. Eu comecei a ter clientes em São Paulo do boca a boca, das amigas cariocas que casaram, vieram pra São Paulo, falavam, não, tem uma estilista, minha amiga que tá aqui e tal, faz o vestido com ela. Foi assim que a coisa foi crescendo. Mas, nesse momento, Lê, não tinha redes sociais, porque você aprendeu a navegar esse mundo de redes sociais e divulgar. Nesse momento, é o boca a boca. Quando é que você viu a oportunidade de usar as redes sociais que você usa como ninguém a seu favor? E trabalhar também, que você foi parar até em novela, mas trabalhar com celebridades e você poder trazer isso para alavancar a sua marca e dar notoriedade pra sua marca? Eu sempre fui uma pessoa que enxergou muitas oportunidades, assim. Como eu sou do Rio e tinha muitos amigos envolvidos na Globo, figurinistas e tal, qualquer oportunidade que me davam, falei pra minha amiga fulana, que é, sei lá, figurante da novela que vai ter um prêmio. Falei, vamos vestir. Mas o meu maior investimento, você tava falando, eu tava lembrando disso, quando eu abri oficialmente a marca, foi na minha assessoria de imprensa. Porque eu falava assim, gente, eu preciso ter uma assessoria forte pra me apresentar. Isso é uma supervisão, né? Porque as pessoas devem achar, não tenho verba pra assessoria de imprensa, não tenho verba pra eventos. Eles cortam a verba que, na verdade, vai divulgar o seu trabalho. E era o meu maior custo fixo, na minha época, era a minha assessoria de imprensa. Só que a assessoria de imprensa, antigamente, mudou bastante. Então, ela fez um trabalho, na época, fantástico, de eu sentar com cada pessoa de revista, cada stylist, cada figurinista. E foi assim que eu fui pras celebridades, de uma forma forte. Porque o stylist, a figurinista da novela, me procurava pra fazer um vestido pra novela. A atriz ficava encantada e falava, quem fez? E eu pedia pra fazer a prova. Eu falava, eu sou noveleira, eu entendo o personagem, eu posso estar na prova? E aí eu conhecia a atriz e oferecia de vestir, de fazer uma roupa do zero, que ninguém fazia, pra uma festa de novela. E aí eu peguei aquela onda e enxerguei que essa onda tava acontecendo, delas começarem a ter styles e entenderem que tá bem vestida numa festa de lançamento, que antes, festa de novela, você falava, era todo mundo de jeans, era tudo bicho grilo. Sim. Mas que aquilo trazia o anunciante depois pra ela, que era onde vinham os cachês gordos. Óbvio. Então, eu juntei a fome com a vontade de comer. Eu era amiga dos styles, que me usavam pra fazer o que eles quisessem, que não tinha isso. E aqui não tinha o style, se eu fazia também o papel de style. Eu emprestava sapato meu, bolsa minha, elas não tinham jóia, elas não tinham nada. Então, eu consegui, com isso, criar relacionamentos pessoais, botar a minha marca ali na boca do povo. E as próprias figurinistas eram tão engajadas no que eu proporcionava pra elas, que elas me convidavam, quando fazia parte lá do roteiro, pra, como eu mesma, ir gravar as novelas. Eu vi vários, que foi maravilhoso. E aí, nisso, vieram os programas. Mas eram coisas que eu enxergava. Não era, ai, sorte, caiu no colo. Então, você correu atrás. Eu fazia do limão uma limonada. Eu via que aquilo ali podia ser muito legal. E foi. E óbvio que, tá, a roupa era legal também. Se não fosse, também a gente ia dar nem nada. Óbvio. Mas quando você fala muito da arte do relacionamento, eu sempre enxerguei isso. Isso pra mim sempre foi muito claro. E não um relacionamento que, nossa, eu espero alguma coisa em troca. Não, aquilo, aquela oportunidade de me relacionar com aquela pessoa, se eu fizer direito, vai me trazer alguma coisa. Então, não é oportunista, né? O networking. Ele traz oportunidades pra todos os lados. Pra todos os lados. Porque você tava enxergando um cachê melhor pra pessoa. Você tava vendo como você poderia alavancar aquela pessoa e, consequentemente, a pessoa alavancar a sua marca. Óbvio. E aí, eu me lembro até, uma vez, uma coach minha me falou que eu tinha ficado super chateada. Eu falava assim, nossa, mas tem várias atrizes que são ingratas, que eu ajudei quando elas não eram ninguém. Agora que elas estão no auge, querem nem saber, ou só usam marca importada. E ela falou assim, Letícia, você usou elas tanto quanto elas usaram você. Isso foi meio libertador. Falei, é verdade. Naquele momento, assim... Era uma troca ali dos dois lados. Elas nunca estariam maravilhosas. Numa festa não teria o dinheiro pra pagar nem o stylist, muitas delas. Até hoje não tem. E eu tava ali apoiando. E muitas eu trouxe pra minha vida. Muitas são amigas pessoais. Ontem me perguntaram, que é a celebridade que você mais gosta? Eu falo, gente... Não consigo nem falar. Não consigo falar, porque eu sou amiga pessoal de frequentar a casa de várias. Várias. De muitas. Não. Das que tem uma vibe parecida com a minha, com a do Fred, que o Fred fica amigo do marido. É esse relacionamento que eu trago pra dentro da minha casa. Lógico. Acho que não tem a ver... Realmente, às vezes, tem uma sintonia de profissional, mas não tem uma sintonia pessoal. Lê, nesse momento, você falou de duas coisas que pra mim é interessante. Um, você falou da experiência com o cliente. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouco. Até recentemente, eu fui no ano passado. Tive oportunidade aqui pelo banco de ir pra Harvard. E um dos cases era justamente... Era sobre joias, né? E era a experiência do cliente que diferenciava aquele atendimento. Como é que você identificou essa experiência? Inclusive, você ir nas novelas, você dava a mesma experiência para aquela atriz. E aquilo aproximava ela da relação com você. Seria diferente se você mandasse uma modelista lá, só media, pegar as medidas. Então, você encantava aquele... Porque você trazia a alma pro teu negócio. Como é que você enxergou isso? E como é que é a experiência do cliente na sua loja? Eu vou te falar que acho que a primeira vez que eu enxerguei foi quando eu fui trabalhar na Disney. Eu acho que isso virou o meu mindset, assim, de uma forma absurda. Né? Porque, primeiro que eu fui pro College Program, pra quem não sabe, é um programa quando você tá na universidade, que são por três meses. Minha irmã tinha feito um ano antes, porque minha irmã é formada em turismo e hotelaria. Então, eles foram na faculdade dela fazer. E eu sempre fui louca pela Disney. Eu achava aquilo tudo incrível. É encantador o mundo de Disney. Encantador. E aí, eu me lembro um domingo, eu tava em casa, minha irmã trabalhava num hotel que era super perto da nossa casa e ela falou, tá tendo hoje o... a... a entrevista pro próximo Summer Program. Vem que eu já falei com o diretor. olha a conexão, né? Falei com o diretor, ele falou que não precisa estudar hotelaria, só precisa falar inglês fluente. Aí eu falei, botei a roupa, fui, eram duas quartas da minha casa, cheguei lá e passei. E aí, você passava o seu nível de inglês e te colocava mais de front, assim, com... Tinha gente que era pra restaurante, tinha menos contato. Eu fiquei muito no front. E aí, pra explicar, na faculdade e na Mária Bonita, que eu ia passar três meses trabalhando na Disney. Maravilhoso. Eu falava, gente, vocês vão ver, tem tudo a ver, deixa eu ir. Só me organiza aqui de provas, meu estágio vai estar aqui na volta, vai estar tudo certo e foi. Eu tinha duas funções que eram dentro do mesmo cargo. Eu trabalhava na catraca, na entrada, recebendo os hóspedes e trabalhava ali, que chamam Parade Audience Control, que são as pessoas que ficam ali controlando, quando estão organizando as paradas. Que você tem que entreter as pessoas, as crianças e tudo mais, organizar aquilo tudo, controlar durante a parada pra ninguém agarrar o bicho. E aí, é muito louco, porque a vida inteira eu achei que as pessoas eram treinadas há anos pra proporcionar aquele serviço de excelência. E não, são duas semanas. A primeira em sala de aula e a segunda em campo lá. Estou earning my ears, que é, né, ganhando as minhas orelhinhas do Mickey, que é pra mostrar que você está em treinamento. E o que eu acho que é o mais louco que eu aprendi lá é assim, eu me lembro, eu tenho duas experiências que me marcaram muito. Uma que eu estava na catraca do Magic Kingdom, pra quem não conhece, tem duas formas de você chegar, ou de treino ou de barco, que é uma ilha. então não chega, tem horas que não chega ninguém, você está ali na catraca olhando a pessoa na vida, né, não tem celular pra olhar, não tinha celular na época pra olhar, nem deve poder hoje ficar com o celular. E eu estava quieta, aí chega a minha manager assim atrás, why you're not smiling? Com esse, sabe, assim, você não está sorrindo, eu quase falei, não tem ninguém pra sorrir, mas não, você tem que estar sempre, você tem que estar pronto, pode brotar um guest, né, eles não chamam de cliente, eles chamam de guest, um convidado, e você é um cast member, você faz parte do elenco. Ai, maravilhoso, essa abordagem já é incrível. Já dá uma mudada de mindset. Total. Concorda? Você faz parte do show. Você faz parte do show. E ele é o convidado, ele é o convidado. Ele pagou, mas ele é convidado. Ele quer vir, é. Então, isso eu falei, é, então tá, tem que estar sorrindo o tempo inteiro, porque eu tenho que estar pronta pra qualquer situação, pode vir por trás, pode vir um guest que está vindo do parque, de dentro. Lógico. E a outra é que você é muito incentivado a criar momentos mágicos, que eles chamam. Então, você tem liberdade, assim, você tá durante a parada, você vê uma criança com sorvete que caiu no colo, você entra na loja, você como funcionário, você pega uma camiseta, chega no caixa, fala, tô fazendo uma retirada, pega um sorvete novo, e faz uma surpresa. Isso é assim, isso é mágico. Mas é a autonomia que eles dão, eles fazem uma boa seleção e dão autonomia, e funcionário com autonomia, colaborador com autonomia, se sente mais poderoso, né? Criativo, você dá mais liberdade pra criação. E eu ganho, aí você ganha, aí você fala, você vai ganhar dinheiro a mais? Não. Você ganha um certificado, que é a foto da Sininho, assim, do Peter Pan, dizendo que você realizou um momento mágico. E o que eu ganhei foi porque era aniversário de uma criança, e eu chamei a bandinha que tava lá dentro da Main Street pra vir cantar parabéns pra criança. Então, você ganha. Então, esses dois momentos me marcaram, e eu acho que trouxeram, eu acho que pro meu core, que é noiva e sob medida, você proporcionar, e tá sempre buscando um momento mágico, e a experiência do cliente, é muito importante. Tudo bem que na Disney tá todo mundo feliz o tempo inteiro, no dia a dia, o cliente nem tá sempre tão sorridente, por mais que eu viva momentos mágicos, eu falo que eu sou muito sortuda, eu tenho uma profissão que eu sou paga pra fazer isso que me agradece aí no final. Né? E que eu ainda entro pra vida da pessoa e tô na sala de estar de todo mundo com uma foto do vestido de noiva ou do vestido de mãe de noiva ou dos 15 anos. Então, acho que eu sou muito sortuda, mas eu acho que a Disney foi a grande virada de mindset. Você foi, minha noiva e a minha cliente hoje, você sente isso? que eu vivi lá, você me perguntou como é, eu acho que você é melhor que ninguém. Pra mim foi assim, uma experiência incrível, porque a gente é amiga e eu tinha medo, né, porque falam que noiva pira, eu não tive tanto tempo de pirar, né, porque a gente trabalha muito, mas eu pensei, quando eu for na Lê, e eu ia com a minha mãe, então uma relação mais delicada, né, minha mãe espalha a fatosa e tal, e eu falei assim, cara, eu não posso atrapalhar a minha amizade, né, se eu ficar com aquela noiva chata, vai que eu vire aquela noiva chata. Então eu falei, eu já quero ir com o vestido na mão. Quando eu cheguei lá, a Lê derrubou todas as rendas, assim, no chão, e eu lembro até hoje eu escolhendo. E é muito louco esse negócio de noiva, né, que você vê tua renda, você se apaixona por hora. Eu falei, Lê, é essa a renda. E aí eu peguei uma modelo maravilhosa, Isabel Goulart, e falei, eu quero ficar assim. A Letícia, que é uma mulher maravilhosa, ela não falou, amiga, mas eu não trabalho com plástica, eu trabalho com vestido de noiva. Mas ela foi incrível. E a minha mãe também escolheu a renda dela, atingiu e tal. E assim, a partir do momento que a gente escolheu, foi meio que montando minha. Ela foi fazendo, e não tem nenhum vestido igual. Até lá ver meu vestido dessa semana. Tá coisa mais linda, tá pendurada na minha sala. Juro, porque eu tô olhando pra ele assim, babando, eu falei, vou tentar entrar nele de novo. Tem que fazer um acrílico, tem umas duas vezes que estão fazendo uns quadros de acrílico. Gente, é lindo. Com o vestido, que é a coisa mais linda. Eu nunca vi outro vestido igual. Então assim, é uma coisa muito personalizada. Acho que eu fiz quatro provas, e noiva costuma ficar mais magra, eu ia ficando mais magra a cada prova, e a Letícia, mas já deu, já tá ajustando o final. Mas foi incrível a experiência. Até hoje, quando eu vou comprar essa roupa, é toda Letícia, gente, maravilhosa. Então quando eu vou comprar, eu vou lá, e as vendedoras, elas estão solícitas, e elas querem te agradar, ou elas mandam em casa a malinha. Enfim assim, mas elas fazem com amor, elas sabem o teu tamanho, elas já te conhecem. Então eu acho que essa experiência, eu me sinto em casa. Então assim, eu queria aproveitar e te falar, como é que foi você montar time? Porque isso é um outro desafio. Porque dado que você é o talento, é difícil você, e você tem que ter pessoas talentosas trabalhando pra você, a pessoa pode destruir o seu trabalho, né, se ela não faz um bom acamamento e tal, ela te dificulta a escalar, ela pode te atrapalhar se ela não fizer um bom atendimento. Então assim, é uma relação difícil você fidelizar, tem um monte de outras marcas querendo roubar bons funcionários. Então, como é que você fez pra montar o seu time? O que você fez pra fidelizar e envolver? Eu ainda faço, né? É uma luta do empreendedor, eu acho, de todas as áreas, diárias, assim, você montar um bom time. É engraçado que o, eu falo que o coração da minha empresa é a área do ateliê mesmo, né? Que é onde ficam, que fica, hoje fica tudo junto, sempre ficou junto comigo. Só, Nosso Carfreire, né? Nosso Carfreire. Mas só um, um periodozinho que ficou ainda um pedaço na bandeira paulista e o casual, até que em julho do ano passado eu juntei tudo que eu não aguento, é o coração, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar perto do coração. E aí eu não conseguia ficar nas duas, enfim, mas isso é uma outra pauta. O coração da empresa é onde eu tenho menos rotatividade. Eu tenho funcionárias comigo que saíram de lá ou porque já estavam à beira de morrer de idade, assim, ou para que foram, sei lá, morar em outro lugar e tal, porque é onde eu tenho menos rotatividade e automaticamente é onde eu mais fico, é onde eu mais amo ficar. Se perguntar onde você gosta de ficar, eu gosto de ficar no chão de fábrica, eu sou a da oficina. Time de venda, eu já tive pessoas fantásticas comigo, eu acho que aqui todo mundo mais conhece eu fui a Cris, ficou comigo acho que oito anos, e que a gente tinha uma sintonia de uma completar a frase da outra. E eu acho que o crescimento me trouxe essa dor depois de montar times maiores com pessoas diferentes e me representando. E aí eu vou dizer uma falha. Porque é o teu nome a sua marca. É o meu nome. E onde eu não sou boa é no treinamento. Eu não tenho um saco para treinar. Isso eu acho legal falar porque as pessoas acham... Eu também não tenho. Eu tenho uma pessoa do meu time que é maravilhosa que ela treina. Eu falo, Lívia, me entrega o colaborador quando ele tiver três meses que eu não tenho a menor paciência de como entra, como liga o computador, como começa o sistema. Como é que eu faço? Eu falo, Lí, eu já ensinei para você, agora você passa adiante, você me entrega pronto. E eu acho que eu consegui treinar muita gente boa há muito tempo quando ainda era só ateliê sob medida. Por quê? Porque a pessoa grudava em mim. Todo atendimento, a pessoa entrou, então tá bom, você vai fazer atendimento comigo, 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 dúvidas depois do atendimento. Eu consertava, falava, ó, isso que você fez no atendimento não foi legal. Lógico. Só que hoje que cresceu, né, eu não consigo estar em todos os atendimentos e nem tem como e nem posso, senão no escalo que você falou. E aí realmente, eu tenho uma dificuldade hoje de conseguir dar esse, esse tom para as pessoas. E aí recentemente eu trouxe uma pessoa que trabalhou comigo bastante tempo de volta, que é a Camila, para me ajudar a estar junto do time, orientando, mas com um grau de senioridade que às vezes um gerente não tem. Ela é uma gestora e tá comigo ali no dia a dia olhando o time com o olhar que eu tenho. Maravilhoso. Mas é dado que é a dor de todo empreendedor. É crescer time, é escalar uma coisa que é tão especial para muita gente. E que é muito importante, né, porque você tem um produto maravilhoso, mas se ele não é bem vendido, ele não vende. Eu mesma já brinquei com a Letícia aqui, quando eu pego a peça dela na mão, é diferente da foto. Apesar de você usar muito bem as redes sociais nos eventos que você faz, com as pessoas que você tá, com a celebridade, pro dia a dia, os acabamentos da lei são impecáveis. E o caimento, gente. E o caimento. Mas é isso. É um acabamento impecável. Então, eu falo pra lei, como é que você mostra a experiência da mão, do toque? Você depende da venda. E todos nós dependemos da venda. Até fez um vídeo essa semana que todos nós somos vendedores. Todo mundo. Você é a melhor vendedora, tanto que você começou a fazer em você mesma, da sua marca. Quando você coloca em você, porque você sabe explicar. Exatamente. Esse acabamento desse blazer que você tá, essa renda que você colocou, esse diferencial, que diferencia de qualquer outro blazer. Mas a tua vendedora tem que comprar isso também. E eu acho que a dificuldade, é porque assim, como a gente fica muito focada muitas vezes no sob medida, você escalar isso pro casual, que é um casual muito bacana, diferente, que você não vai achar em qualquer lugar. Às vezes, a vendedora deixa esquecido. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo. Tanto que por muito tempo, eu fiquei indo todo dia pra frente do espelho falando, então, hoje eu tô com essa camisa que é feita assim. Só que não sou eu. Eu sou influenciadora no sentido de falar sobre o que eu tenho conhecimento. Eu não sou influenciadora vendedora. É diferente. Me fazia mal ir pra frente do espelho todo dia vender meu look. E isso acabava acomodando, porque elas falavam assim, não, então eu só vou vender hoje o que a Letícia postou. E não é, você tem que vender o conceito, você tem que entender a sua cliente, você tem que entender que a Marta tem um estilo de se vestir. Então, que putz, se agora sair uma cápsula nova do casual, isso é a cara da Marta, pode deixar aqui, que isso aqui já vou mandar pra ela. Eu acho que hoje eu sou uma marca, não sou uma marca de roupa, eu sou uma marca de pessoas e serviço. Eu não vendo só a roupa, eu vendo a forma que você vai usar a roupa, eu vendo com o que que você vai usar a roupa, eu vou dar três telefonemas, vai aparecer o sapato na sua casa, eu vou fazer igual eu fazia com a atriz, lá atrás. Então, pra isso eu tenho que ter um time muito alinhado. Que pensa assim. Que pensa assim. E faz bastante diferença. Mas estamos, estamos quase lá. E você, Lê, nesse momento de expansão, que você falou bastante de expandir, expandir, até pra você sair do sob medida e também depender menos de você, né? Porque você teve sua família, nesse momento você teve filha, que a gente vai falar sobre isso, que é maravilhosa. Enfim, você buscou sócios. Como foi sair desse momento que você é sozinha, define tudo, ao mesmo tempo isso é maravilhoso e dá uma liberdade, mas traz uma carga e um peso pra buscar sócios, que esse é outro momento de dor do empreendedor. O momento é que a marca deixa de ser só dele, ou ele vende inteira, que daí você sofre muito, porque as pessoas falam, mas você não tá com dinheiro. Sim, mas é sofrido. Ou tem um momento que você busca investidores que começam a palpitar dentro do seu negócio. Como é que foi esse momento? Como é que foi essa busca, esse roadshow? Conta pra gente. Essa decisão, essa decisão foi muito mais pautada em trazer pessoas que eu não teria dinheiro pra contratar do que dinheiro. Era uma coisa assim, como hoje eu posso fazer isso aqui ficar gigante? E aí a gente realmente pensou, putz, só dinheiro não resolve. Contratar alguém maravilhoso também não resolve. Quem seria o time dos sonhos? Então, realmente, foram conversas muito atrás de mentes que a gente considerava brilhantes que poderiam agregar de alguma forma pra fazer esse negócio crescer. E aí o desafio maior que eu acho é que, assim, nenhuma mente brilhante dessa também não é muito ocupada. Né? Então, as conversas que eu tinha até uma expectativa de serem mais recorrentes em grupo, não. hoje eu tenho que puxar em momentos específicos cada um com suas qualidades pra me ajudar em situações separadas. E aí... Você tem quantos sócios hoje? A gente está em cinco. Cinco. Comigo, seis. Então, são conversas separadas, óbvio que de vez em quando tem, né? Até apresentação de resultado, tudo isso. Mas, no início, me tirou um pouco da minha zona de conforto. Né? De ter que dar uma satisfação do que eu estava fazendo, de ter que prestar conta do faturamento do poder cair. Coisas que antes, assim... Se caísse um mês, tudo bem que você mesma estava controlando o mês seguinte. Exato. Era tudo muito natural. Você tem que mudar o regime tributário pra poder ter a entrada de sócios. E isso... Nossa, isso muda a vida do empresário, assim, de uma forma doída. Então, eu comecei a ter que ter outras agendas que eu não tinha. Agendas, realmente, agenda ali. Ou você tem reunião assim, ou você tem... E aí, chegou um momento no passado que eu confesso que eu dei uma meio surtada se eu ainda queria fazer isso. Fazer isso ou ser teu sócio, você quer dizer? Tudo. Será que eu ainda quero isso? Será que ainda cabe? Nossa, conta, Lê. Será que dá pra eu... Essa luta toda, ser feliz como eu era, mas ao mesmo tempo... Ter esses sócios. Não os sócios. Não são eles o problema, mas a questão é... ter uma agenda de uma empresa onde entraram investidores para crescer. Óbvio. E aí, foi muito legal, porque quando eu tava com tudo assim, muito a flor da pele, um dos sócios, que foi até sócio muitos anos aqui do BTG, o Reinaldo, veio de Miami e chegou pra mim e falou assim, Lidia, posso te falar uma coisa? Tá tudo errado. Eu falei, hã? Ele falou, você é luxo. Para de querer ser outra coisa, de querer ser pra todo mundo. Seu core é esse. Aí eu... E nisso, depois dessa conversa com ele, eu tive com todos os outros e todos os outros concordaram. Que era a hora não de diminuir, mas de voltar pro core, pra essência, pra depois entender pra onde a gente ia, que é o momento que a gente tá agora. Então, é muito legal ter sócios também pra te dar apoio do que você acha que você tá surtando, porque eu podia ter fechado, eu podia ter falado, eu não quero mais. Então, um dos dias assim, puta, vou crescer com o varejo, de repente. De repente, não é seu core. Não é. O varejo não vai entender. O varejo não vai entender, o varejo tem muita concorrência do casual. Então, eu vou fazer um casual, cápsula específico, eu vou olhar pro mercado internacional, que a nossa roupa casual é de graça lá pra eles, né? Então, assim, eu vou tomar outros caminhos, mas eu vou voltar pro meu core sem medo de ser feliz. Então, foi um processo, foi longo assim, porque eu falava, gente, não tem, como é que eu vou falar isso? Mas eu tive um apoio muito bom. Isso é maravilhoso, quer dizer que a escolha dos seus sócios foi acertada. Agora, Leia, eu queria que você falasse de outro momento desafiador, esse foi um importante, né? Que é o momento quando a gente dá uma freaked out, a gente sai do nosso caminho e volta pra ele. Mas foi a pandemia, que você me surpreendeu muito na pandemia e manteve a sua marca viva, até pra não perder as suas colaboradoras, você ser fiel a elas como elas são fiel a vocês, desse pé de fábrica, esse chão de fábrica que você fala. Conta pra gente desse desafio, porque pra mim a pandemia eu não quero trazer uma tristeza, eu quero trazer um momento de desafiador. Desafiador, super. E você criou uma marca ali, que eu tenho vários looks daquela marca, que eu amo. E como é que foi esse momento de pandemia como desafio de negócio e como é que você se reinventou? Então, eu me lembro que no primeiro dia, assim, lockdown e tal, Fred, cabeça financeira, olhou pra mim e falou assim, você vai ter que mandar a gente embora, né? Não vai ter jeito, a gente vai fechar, não vai ter casamento, o que a gente vai fazer? Falei, Fred, eu vou me virar. Eu só mando alguém embora se faltar comida no Prado da Pietra. Se não, eu não mando ninguém embora. Elas precisam muito mais disso que a gente. Diante disso, eu falei, deixa eu respirar, o que eu vou fazer? E aí, eu comecei a trabalhar muito no início na expectativa de quem achou que o lockdown ia durar um mês só. Depois ia durar dois meses. A noiva, porque foi em março, eu estava com o meu ano já fechado praticamente de casamento. A noiva de 2021, ela achou que ela ia casar em 2021. Então, eu falei assim, como é que eu vou chegar na noiva que está em casa? Como é que eu vou atender essa noiva? Esse foi o início. Porque eu não podia nem sair de casa, nem mandar malinha, assim, era porta fechada ali na bandeira, né? Aquela grade fechada. Comecei a fazer webinar e aí o tema era hoje o casamento na praia. Quem se inscreve, tu batia papo com aquele bando de mulher. Tinha antes, elas botavam lá o nome, né? As que eu via que engajavam, tirava dúvida de todas. Era uma forma dela ir falar com a Letícia sem ter que pagar para isso, né? Sem ter que... Você manter a proximidade com o seu cliente. E aí, as que engajavam, eu trazia para um call depois, separado. E aí, a mesma coisa que eu fiz com você das rendas e tudo, eu fazia num boneco de mulagem em casa com a minha ajudante Pietra. Tem várias fotos dela pequenininha, alfinetando. E mandava um croquis com as amostras dos vestidos. E assim, eu fechei várias noivas. E hoje, eu continuo levando isso para noivas que não são de São Paulo e não querem vir. Maravilhoso. Então, noivas fora do Brasil, já fechei por call um milhão. E posso te falar que eu acho que é um processo às vezes até mais gostoso. Porque quando a noiva vai e paga um atendimento para estar comigo, porque você pode não pagar e estar com o meu time, ou se for comigo, eu cobro, porque você vê como eu me jogo lá, mostro todas as rendas. Isso tudo, eu brinco que é igual uma consulta médica. Você pode não estar doente, mas você vai pagar o médico porque ele estudou muitos anos para te falar que você não está doente. Lógico. Então, a noiva pode até não fechar o vestido comigo, mas ela vai entender uma proporção do corpo dela que ela não entendia. Sim. Ela vai entender mais de renda ou outros tecidos que ela não entendia. Lógico. Então, isso, você tem um... É a minha hora de trabalho. Então, pode ser com um time que aí não é pago ou comigo. Então, na pandemia, eu acabei atraindo essas noivas, então, a noiva estava ali meio sossegada e comecei a falar, eu tenho casual lá, parado. Fiz a coleção que eu ia lançar porque dia 1º de abril eu ia lançar a minha collab de acessórios com a Nádia que eu tinha feito o desfile em outubro no Minas Trend junto com uma coleção nova. Então, eu tinha roupa, grade. Falei, quer saber? Vou começar a mandar malinha. Mas como é que eu vou mandar malinha? Fiz um shooting, peguei uma modelo, isso tudo porta fechada e falei assim, vou montar looks da pessoa trabalhando em casa. Então, eram short jeans com tricolindo, sabe, coisas assim, tipo... Na vida real, adaptando a vida real daquele momento. Daquele momento e super rolou e a gente começou a mandar malinhas e as pessoas começaram a conhecer o produto que só quem ia no ateliê fazia um sob medida, comprava e por aí foi. E nisso surgiu a Pietra, vai Letícia. Que a Pietra surgiu numa fase da pandemia que todo mundo estava usando tie-dye. Todo mundo. E eu queria fazer o tie-dye. Só que o meu tie-dye, se eu fosse fazer eu, Letícia, ele tinha que ser o tie-dye com a tinta orgânica, com algodão, pina, sabe aquela coisa? Tinta à altura. Lógico. do que é a marca Letícia. Eu falei, eu não quero, eu quero poder ter licença poética para fazer o tie-dye que eu estou afim. Porque está agora na moda e daqui a pouco não está mais. E aí a Pietra surgiu nisso, para eu poder ter a licença poética de fazer micro coleções com o que eu estava com vontade de fazer. menos presa a uma qualidade impecável, a um acabamento. Era bacana a roupa. Mas o preço era também correspondente. Eu tenho até hoje. Comprei em 2021 os moletões mais incríveis. Não, as pessoas são saudosas. Mas eu errei com a Pietra. Por quê? Porque a última coleção que eu fiz Pietra, que voltará em breve, se tudo der certo, foi porque você também começa a ouvir, tem muito palpiteiro. Todo mundo tem uma opinião, Ah, é. Sobretudo. Começaram a falar porque você não faz uma coleção teen. Você não faz para adolescente. Tem que fazer 15 anos. E aí eu fiz um monte de vestidinhos lindos. Justinhos, baladinha. E não vendeu. Porque a cliente Pietra, quem era? Era a mulher que fim de semana queria ter uma roupa confi. Bacana. Gostosa. Com bossa. Porque eu estava em casa todo dia, eu lembro minhas compras. Porque eu falava assim, gente, meu marido vai me ver todo dia de legging e camiseta. E aí eu via ler com esses moletões lindos. E eu falei assim, eu quero essa roupa para eu estar em casa. Porque eu estava ali como você quer andar em casa o dia que você vai fazer uma móvel. Eu quero estar bacana, mas eu não desistava. Eu quero estar ok. Quero estar confortável. Roupa para viajar no aeroporto. Mas é da sua cliente. Da minha cliente, exato. E aí depois que eu fiz essa teen, foi ao mesmo tempo que eu estava abrindo a Oscar Freire. E aí meio que eu deixei ela ali de stand-by, quietinha, mas daqui a pouco ela volta. Porque eu tenho um carinho para essa marca. As pessoas usam, me marcam até hoje. Foram, sei lá, acho que seis coleções muito felizes. Muito. Mas que você aproveitou um momento difícil e criou. E o online? Vamos falar um pouquinho do online? Porque você vai bem no online. Não só do teu Instagram. Estou falando da tua rede de compras online. Você fez bem durante a pandemia. Você continua com o online? Como é que você faz? O online, ele é um desafio, né? Eu acho que eu já mudei a minha plataforma, sei lá, umas quatro vezes. E a última vez que a gente mudou, a gente ficou um ano mudando. Eu acho o online muito bacana, mas eu acho que é o que você falou agora há pouco. Não tem o pegar. Tá. Então, eu acho que o online, ele funciona, mas para aquela cliente que já comprou em algum momento. Ele está crescendo, ele vem num crescimento que não é... Mas ele vem. Mas eu vejo que é muito da peça que está ali no outlet, que já é bem antiga, que já não tem grade para estar na loja. Então, que a gente põe lá... O vestido de festa, por exemplo, é super difícil de você comprar. Tem muita gente que compra. Não estou dizendo que não tem essa venda. Eu acho até que ela tem que se desmistificar. Sim. Mas é um ticket mais alto. Então, é um pouco mais difícil. Então, eu ainda estou me descobrindo no online. Ele acontece, mas eu que sou uma pessoa que compro muito online, ainda não entendi muito quem, sem ser a minha cliente, é essa cliente Letícia do digital. Eu ainda estou nisso. E olha que eu estou com ele há quatro anos. Sim. Eu abri o site. Olha como é que eu abri o site. Essa história é boa também. Eu fui para o Rio, para o Desfile das Campeães. E o Rony Meisler, que é muito nosso amigo, eu brinco que ele é o meu conselheiro desde sempre, falava assim, na época, gente, em 2020, um pouquinho antes da pandemia, falava assim, ele convidou eu e o Fred para ir conhecer o Centro de Distribuições da Reserva. E aí, a gente saiu de lá. ele olhou para a gente e falou assim, por que que o Letícia... Ele olhou para o Fred e falou assim, por que que a Letícia ainda não tem site? Ele falou, eu sei lá, por que ela não tem site? Ele olhou para mim e falou assim, você tem mais seguidor no Instagram que a Reserva. Hoje não é mais, tá, gente? A Reserva tem muito mais. Você tem que ter um site. Eu falei, Rony, mas assim, eu não tenho grade, eu tenho meu casual, é muito limitado, mas faz. O perfeito é melhor do que o não feito. E aí, eu comecei a organizar o site quando deu o lockdown e eu lancei no Dia das Mães, que foi muito rápido botar um site de pé. Era um site bom? Não era, mas era um site que... Funcionava. Funcionava. E aí, depois, eu fiz o de Pietra. Então, assim, eu fui para o digital há muito pouco tempo, se pensar. Eu fico pensando se eu tivesse sido antes, porque, realmente, eu sou... Uma vez, o Álvaro Leme fez uma entrevista na Veja com os cinco maiores estilistas de casamento do país. E ele usou uma frase que era muito legal comigo. Ele falou assim, das cinco, ela é a mais pop. E não porque eu era conhecida por todo mundo, porque eu era das redes sociais. Eu era do Instagram, eu era do Twitter, eu fiquei amiga do Álvaro no Twitter, por exemplo. Eu fazia novela, eu tinha reality show. Eu estava em todos os lugares. Eu estava desde o Jornal da Globo News até a novela das oito. Então, ele quis dizer pop de estar. Eu fazia collab, eu já fiz grandes collabs, faço até hoje, que foi uma outra forma de me relacionar, não só com pessoas importantes, mas com clientes. Outras marcas também. Outras marcas. Eu falava assim, gente, eu não faço desfile no São Paulo Fashion Week, eu não tenho anúncio na Vogue, eu não tenho vitrine no Shopping. Como é que eu vou fazer para crescer? E aí, eu comecei a usar outras marcas para me alavancarem, que foram as collabs, que ninguém fazia collab voltada para a novela. Mas isso, eu observando uma Vera Wang que já fazia, eu falava, por que isso não pode ser feito aqui? Sim. Então, tudo eu sempre observei muito. As tendências de fora também que você traz bastante, desde a sua experiência à Disney até o que você falou agora da Vera Wang, que você traz o que já está rodando, o que funciona. Você falou de experiência, eu fiquei de perguntar uma coisa, como é que foi a sua experiência em shopping? Porque isso é uma dor de muitos empreendedores. Vou para shopping, não vou para shopping. Empreendedores, empresas consolidadas também de marca de moda, porque o shopping é caro, tem um aluguel, não sei até que ponto as pessoas entram na loja, não sei até que ponto as pessoas vão até o shopping. Teve um momento de, eu, por exemplo, raríssimo eu ir para shopping. Não é um programa, eu quero estar mais a hora livre, então eu prefiro uma ali em casa. Mas você correu esse risco e você foi para shopping. Como é que foi essa experiência? Eu fui como pop-up, que é uma coisa que te dá uma segurança muito grande, porque a pop-up, ela te abre as portas do shopping, que você não precisa pagar luvas, que é sempre uma fortuna. Você pode fazer uma maquiagem, você não precisa fazer aquela obra dentro de todos os... Os padrões. Os padrões e tal. E você negocia um aluguel dentro do seu faturamento. Então, ele é muito, né, se dá um meio safe, play safe ali no coisa. E foi muito bacana, porque eu abri no meio do segundo, quando estava o final do segundo lockdown, que eu acho que as pessoas estavam com sede de ir para o shopping. Eu abri de máscara a loja. Não podia, todo mundo trabalhava de máscara. Mas eu acho que eu trouxe um produto ali para o Iguatemi que não tinha, que era uma roupa de festa bacana, que é a roupa de festa da Lebrons tem. Ela é super acessível. Ela tem um preço, até que as pessoas falam, nossa, gente, até barato. Diferente da Letícia. E a cliente do shopping, ela é aquela cliente que ela vai para resolver. Ela tem um casamento, daqui a dois dias, ela não comprou o vestido. E aí, os próprios lojistas se ajudam. As outras marcas falavam, mas tem a Letícia agora aqui no shopping. Vai para lá. Então, a gente abriu muita cliente com isso. Só que acabou que não tinha espaço para eu continuar. Não tinha loja no Iguatemi, porque as marcas internacionais, elas vêm... Inteiras. E elas pegam, tipo, cinco, seis lojas ao mesmo tempo, né? Elas são gigantes. E eu já sabia que ali eu tinha um prazo meio de validade de pop-up, que ficou um ano. Foi para ficar três meses, ficou seis, depois ficou um ano. Até aqui foi bastante. E aí, eu também ir para uma outra loja, em outro shopping menor, começou a não fazer sentido, até que eu achei o ponto do Oscar Freire. Que é o nosso tradicional shopping de rua aqui em São Paulo, né? E que eu acho o máximo. É o máximo. Porque é vivo, né? É. É mais desafiador que o shopping. Sim, porque o shopping sempre tem gente. Sim, teoricamente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho ele mais private, que também combina... É, com o teu produto. Com o meu core. Então, eu acho que até nesse momento que ano passado, que eu falei, putz, vamos repensar, eu acho que se eu tivesse ainda com uma loja em shopping, teria sido mais difícil. Entendi. Né? Então, acho que tudo no final conspira para o caminho que tem que ser. E uma outra dica que você traz bastante aqui enquanto você fala, é muito da tua humildade de não seguir um plano do começo, do meio a fim. Se a gente fosse, eu tivesse te perguntado, faz dez anos, Letícia, o que é Letícia daqui a dez anos? Você teve vários outros caminhos. Não dá para você prever. O empreendedor não consegue traçar esse plano. Você pode traçar uma meta futura, mas você não consegue traçar, porque acontece uma pandemia, acontece uma oportunidade de investidores, acontece uma coleção que não é, você analisa que esse comportamento teen não foi para você. Né? Então, você tem que ser flexível, você não acha, Lê? Muito, e assim, eu acho que eu criei tantos relacionamentos bacanas ao longo desses anos, que às vezes as oportunidades vêm desses relacionamentos, elas estão ali para se abraçar. Se você tiver, toda hora que fala, você tem que ter, porque as grandes marcas, elas têm um calendário muito antecipado. Sim. Por conta de atacado, produção e tal, que eu tenho menos. Mas essa é a beleza do seu negócio, você pode ser mais flexível. E aí chega alguém às vezes para você e fala assim, então, deixa eu te falar, igual ano passado, Tangará, a gente quer fazer um desfile para o mercado de casamento, que a gente vai bancar tudo e a gente quer você. Maravilhoso. Eu tive um desfile em Tangará, quando eu cheguei no dia, eu fiquei até emocionada com a grandiosidade da decoração. Era um almoço, né? De vários tempos, sentados em volta da passarela. Coisa mais linda do mundo que eu ganhei. Imagina se eu fosse uma marca amarrada e tivesse falado, não, não quero. Eu ia ter perdido uma super oportunidade. Às vezes a collab, ela surge num evento que eu estou, que eu conheço uma pessoa e falo, nossa, senti vontade de fazer isso, mas não sabia com quem. Putz, vamos fazer. Então, eu trabalho muito de uma forma mais orgânica mesmo e seguindo muito o meu feeling. Eu sigo o meu feeling. Às vezes você pode me convencer se eu não estiver sentindo que aquilo vai rolar, eu não faço. Não acerto sempre, óbvio, né? Lógico. Senão, eu ganhava na mega cena. Mas assim, eu acho que todo empreendedor, no final do dia, ele tem que olhar e falar assim, cara, se eu estou sentindo que é isso, vamos embora. Se eu não estou, passa. Maravilhoso. Essa é uma grande lição. É. A gente se ouvir. Total. Lê, falando agora de networking para a gente encerrar antes do nosso bate-bola. Quem que é uma pessoa, você que conhece todo mundo e tem acesso ao mundo inteiro, quem que é uma pessoa que você gostaria de almoçar? Fala um almoço, que é esse momento descontraído do networking que você ainda não almoçou. E pode ser do mundo inteiro. Bernardo. Ai, maravilhosa, meia, meia, meia. Tenho certeza que ele ia me contratar. Tenho certeza que ele ia querer somar, que ele é maravilhoso. Ai, incrível. Lê, excelente. Quem sabe ele não está ouvindo, vendo, ó. Lê, é isso. Lê, e que assunto que agrada você para a pessoa que quer se conectar com você? Empreendedorismo. Ai, eu também adoro. E sabe o que é legal? Recentemente, eu tive oportunidades através de várias pessoas, da Cris, do Money Report, da Giovanna, do Mulheres Inspiradoras, de várias frentes de conhecer mulheres parecidas comigo. Ou que são super relevantes nas empresas que elas trabalham ou que são empreendedoras. E eu vi que são mulheres que consomem a minha roupa com prazer. Ai, que maravilhoso. Porque são mulheres que têm uma cabeça parecida. Eu acho que eu quase faço uma roupa bastante para essa pessoa que vai estar aqui trabalhando, mas que depois ela vai ter um jantar e ela não vai ter tempo. É isso. E ela não vai querer estar na modinha também. Sim. Então, esse assunto hoje é o meu favorito. Gente, para se conectar com a Letícia fala de empreendedorismo e aproveita e pega toda essa bagagem que ela traz para vocês. Não vem perguntar o que está na moda que eu não gosto de falar nisso. Ai, maravilhoso. Também sabe o assunto que não é para falar. Lê, obrigada pela sua participação. Uma honra ter você aqui nessa aula que você deu para todo mundo. Imagina, espero que tenham gostado. Com certeza. Eu estava me sentindo aqui almoçando com você. Almoçando em casa, né? Que a gente vai almoçar, inclusive. Só faltou, né, um vinhozinho que a noite a gente tomaria. É isso, que a gente adora. E espero que alguém tenha tirado alguma lição, né, que é sempre bacana, alguma ideia. E obrigado pelo convite mais uma vez. Letícia, muito obrigada por esse nosso bate-papo. Eu adorei. E vocês que estão nos assistindo, comentam aqui o que vocês mais gostaram dessa aula de empreendedorismo. E aproveita para seguir o nosso canal e assistir todos os nossos vídeos. Até o próximo. Tchau.